E como foi o encontro de Daniel Berg e Gunnar Wingri? Em 1909, Gunnar Wingri pediu permissão à sua igreja para visitar a primeira igreja batista sueca em Chicago, onde se realizava uma série de conferências. E nessa conferência, em uma dessas conferências, que eram várias, ele conheceu Daniel Berg. Era uma série de conferências e uma delas conheceu Daniel Berg, que seria seu futuro grande amigo. Essas conferências eram frequentadas por jovens de diversas denominações. E era muito comum nos Estados Unidos, que estavam já experimentando um reavivamento espiritual que iniciou lá na Rua Azusa, com Seymour. Lá na Rua Azusa e se espalhou por Chicago, que foi também um foco muito grande, muito propulsor do avivamento. E foi ali em Chicago que Daniel Berg e Gunnar Wingri receberam o batismo com o Espírito Santo. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL